Com mais de um século de existência, a filarmônica Eptácio Pessoa, conhecida também como a filarmônica da rainha da borborema e ainda como Sasefinha, foi fundada em 15 de novembro de 1898, pelo professor Antônio Balbino, na época a filarmônica, com apenas 17 músicos, estava sob a regência do maestro Sr. Vigarino e inicialmente foi chamada filarmônica campinense, depois 15 de novembro, posteriormente foi chamada de Eptácio Pessoa. Nome mantido até os dias atuais, ao som dos maestros Wellington e Gideão Faustino, com participação dos cantores Erika Marques, Edra Veras, Ditana Pimentel e Augusto de Arruda, com vocês a filarmônica Eptácio Pessoa. Vigarão Amém.